É isso aí pessoal, mais um vídeo no canal É Descarneiro Itajaí, se inscreve deixando o like Hoje eu estou aqui A temperatura pegou muito forte aqui na cidade de Itajaí E a praia está cheia Muito cheia não, mas está Olha aí O pessoal se divertindo O mar não está muito agitado, está calmo Está bom de tomar banho Olha aí como está hoje Vai se inscrevendo, deixando o like Que é Descarneiro Itajaí A praia está suave na nave hoje O pessoal está aqui E vai entrar navio hoje aqui na cidade Vai entrar navio cargueiro Vou dar um zoom para vocês verem Onde ele já vem Aí eu vou fazer outro vídeo mostrando esse navio aqui Bem perto Mas depois Vou fazer esse e vou botar outro vídeo aí também no canal Fazendo ele bem pertinho aqui No Mólico da Atalaia Navio cargueiro ali Chegando também uma embarcação de peixe De pescado E o tempo está no brado Vamos lá para o lado de Penha e navegando Como é que está Olha a língua do cachorro Se inscreve e deixa o like Meu equipamento de trabalho pessoal Eu trabalho aqui com estabilização Estabilizador E não gastei muito caro no estabilizador não Eu não vou gastar rio de dinheiro não Porque as câmeras de celular já vem com estabilidade já E trabalho com Um iPhone e trabalho com Motorola Porque Para fazer vídeo aqui É no short e no YouTube Aliás São tudo uma plataforma Mesma junta Short e YouTube são uma coisa só Que muda porque o vídeo é curto E o outro é o vídeo maior Android para passar os vídeos Fica melhor Porque no iPhone demora muito Para passar um vídeo Eu não sei porque A revolução de câmera é diferente Do Android Mas eu acho melhor Passar os vídeos no Android Do que no iPhone Se no iPhone a gente demora No Android a gente demora Vamos supor um vídeo De 3 minutos Para passar No Android termina Uns 10 minutos Para passar um vídeo No Android No Android Ele demora No iPhone ele demora Uns 15 minutos Para passar um vídeo De 4 minutos 5 minutos E no Android 3, 4 minutos Já passa E no iPhone É 15 minutos Para passar Depende do vídeo Com alta revolução Gravar com alta revolução É 1080 Que o pessoal grava Mas 1080 Você escolhe Na configuração Do YouTube Aqui eu gravo Em HD Em HD Em 4K As gravações Dos meus vídeos Para ficar em alta revolução Na sua televisão Que tem Que pega 4K Essa televisão Mais nova A imagem Fica bem Aí você coloca Lá em 1080 Lá no YouTube Da configuração Em 1080 Aí fica a imagem Bem limpinha Olha aqui Um revocador Estamos aqui Fazendo vídeo Para vocês Tá vindo um navio Ali Mas eu só vou filmar Um navio Agora Fazer outro vídeo Esse navio Bem perto Aqui Para vocês Verem Inscreve Deixa o like É Descarneiro Itajaí Vamos crescer Esse canal Aí pessoal E já sabe Já né Aqui na cidade De Itajaí Para vocês Aí E eu tenho Outras redes sociais Aí né Se quiser me seguir Aí procura Aí Tem um aplicativo Vizinho aí Do YouTube Estamos aí Juntos misturados Eu vou falar Um nome aqui Né Porque aqui Dá Não pode falar O nome de outra Plataforma Mas Vamos fazer Vídeo para vocês Aqui Mostrando aqui A cidade de Itajaí E os lugares turísticos Que a cidade de Itajaí Tem para vocês Olha o rebocador aí Essa praia aqui é a Praia da Atalaia Aqui de Itajaí Só que tem várias praias Cidade de Itajaí Não só tem uma praia só não Tem cabeçuda Jeremias Atalaia Praia do Mavel Praia Brava Sul-Norte E outra praia Que eu estou me esquecendo O nome dela Que fica lá naquele farol Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela Praia do Mocego É a Praia do Mocego Sossega Eita menina O navio já vem ali E eu vou fazer outro vídeo É Vou fazer outro Eita poxa Eita poxa Fazer um vídeo com dois celulares É fogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que era a parte de lá Né? Ó Tamara Tu vai ser a minha cinegrafista aqui Vou fazer o vídeo aqui Vai segurando Vai segurando aí Vai lá Tremendão Se tremendo Vamos fazer um vídeo aqui Com o navio, tá? Vá lá Vá lá Vem pessoal Vem a gente A gente tem a mara Que a gente tem a campo Vai lá Vamos fazer um vídeo aqui Olha lá Vem Fazer um vídeo aqui Do lado Tá bonito Tá né Tá calor Mas tá por dentro É Tá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL